Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Oliva. Pessoal, hoje é o dia 25 de janeiro de 2022. É um dia muito especial para mim em particular. E para demonstrar que esse dia é muito especial para mim, e no final desse vídeo eu vou te mostrar a razão pela qual esse dia é muito especial para mim, eu quero mostrar para você um vídeo que eu gravei para o meu outro canal. Quem não sabe que eu tenho outro canal, eu tenho outro canal. O canal Marcílio Barros, em que eu prego textos, as escrituras sagradas, em que eu falo alguma coisa mais ligada à pregação, à questão religiosa propriamente dito. E eu gravei um vídeo para o canal Marcílio Barros e eu quero mostrar agora esse vídeo para você. porque ele vai retratar, eu quero fazer uma aplicação desse vídeo que eu vou mostrar agora para você, a minha realidade, porque que eu estou feliz hoje, dia 25 de janeiro. Salta a vinheta e vamos ao vídeo! Apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos coríntios, lá no capítulo 13, um texto muito conhecido, diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me teria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais é vencido, mas havendo profecias, cessarão, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Amém e louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra lida. Isso me faz lembrar a letra de um hino do cantor cristão, 380, muito conhecido pela velha guarda batista, que diz assim, Qual o adorno desta vida? É o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente este meigo amor. Com suspeitas não se alcança, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, Murcha e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor. Não te deis por insultado, mas respondes com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, Desavenças e rancores, não convém a pecadores salvos pelo amor, pois irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor. O supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Que coisa extraordinária e espetacular. Hoje eu estou completando exatos 25 anos de casamento com Vanessa. Eu sou homem de uma só mulher. E acredito, meus amados irmãos, meus amigos, que esse texto de 1 Coríntios que vocês acabaram de ver aí, também pode ser aplicado, evidentemente, à vida conjugal. E na minha ótica hoje, um casamento só é duradouro, um casamento só dura a vida inteira com a intervenção divina, só se for algo de Deus. Porque por nós, seres humanos, nós não permaneceríamos casados por tanto tempo, ou a vida toda casados com a mesma pessoa. E eu acredito que, sem sombras de dúvidas, meus amigos, só Deus é capaz de manter um casamento hoje, do jeito que as coisas estão, do jeito que o mundo está. O negócio está virado, como diz os mais antigos, a roda grande girando por dentro da roda pequena. Uma bagunça generalizada, sobretudo nessa área. As facilidades são muito grandes no que diz respeito ao negar o amor, ao abandonar o amor, ao esfriar o amor pelo cônjuge. E, graças a Deus, ele me concede hoje o privilégio de completar 25 anos de casado com Vanessa. Eu faria tudo de novo. Eu acredito que também ela deve pensar do mesmo modo que eu. Faria tudo de novo, eu acho. E eu quero finalizar esse vídeo mostrando algumas fotos. Eu gravei as fotos do nosso casamento. Porque, na época, era tudo fita casseta, aquela citona grandona. Aí, tem algumas imagens, eu acho que num DVD, mas não sei mais onde deve estar. Nem aparelho de DVD a gente tem mais. Então, eu filmei as fotos do nosso casamento. E eu quero mostrar algumas para vocês. Ficam. E eu quero mostrar algumas fotos do nosso casamento. E eu quero mostrar algumas fotos do nosso casamento. E eu quero mostrar algumas fotos do nosso casamento. E eu quero mostrar algumas fotos do nosso casamento. E eu quero mostrar algumas fotos do nosso casamento. Tchau, tchau. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus nos serve em ti.